All switch is off, Secret Breakers all in, Static air, Ctrl lock remove, Park and Break set, off, idle, off, off, bleed air hit off, guard, vou deixar aqui as duas, on, closed, closed, neutrals, e vamos lá pro, então Pio HSI super, Ctrl lock remove, Park and Break set, All switch is off, Secret Breakers all in, All Static air off, Inertia separator normal, Static air off, motor guard, do tank selectors normal, ventilations off, air conditioning off, bleed off, emergency normal, rims, e-shot off, cabin heat for a shot off in, EFB, e-emergency equipment, jacket, vamos lá ligar a bateria, envio an X-1, Current QNH is 1-0-1-0, Arriving and departing runway 2-9, Eduardo Combs International Information Oscar, 17-0 Zulu-1-0-1-6 at 7 knots, Visibility unrestricted, in light rain, 53-11, ready to copy, 53-11 is cleared to Sierra Whiskey Kilo Oscar, fly the VAPA 1B departure, with the VAPA transition, then as filed, expect departure runway 2-9, climb to 4,000 feet via the departure, Is all 53-11 read back correct, QNH is 1-0-1-0, let us know when you're ready for pushback, QNH is 1-0-1-0, Acentena, na verdade, 1000, Deixar o Navi, vertical speed, 1000, No-Smokes, De belts, check for alarm flow, um pouco aqui, EGPWS, Toss, Radar, e beleza, podemos desligar aqui, Avionics One, então a Battery, On checado, External Power, Avionics, Power Institute Initiator, EGPWS, Fuel Country, Avionics e No Smoke City Belt já verificados, então vamos para o nosso briefing, então a aeronave sem nenhum itemel, nem ACR, sem notas relevantes para nossa operação, só tem um fechamento de pista, mas não é no horário que a gente vai estar operando, meteorologia, estamos com chuva leve agora no campo, vamos só observar se não vai estar realmente só nas redondezas do aeródromo aqui, pista aparentemente seca no momento, nós estamos no Charlie November Tango, 7 passageiros total, 10, 50 kg de carga, então CG de postos de decolagem já confirmados aqui no nosso manifesto de carga, a rota, meteorologia também para a rota, aqui saindo de Manaus para o Aries sem nada de significativo, na rota também temos poucos pontos aí que está com um vento bem calmo, e aí alguns CBs que a gente pode encontrar aqui no meio da rota, né, vamos ficar atento aí. Aeroporte briefing aqui, a gente tem risco de pássaros, na visualização geral, antenas, e como a gente está com possibilidade de retrovoados na região, o risco é de winter. Já configuradas as frequências aqui, então observar também o aeroporto de Flores, que é o que dá essa restrição nossa aí com relação a aeronaves de pequeno porte aqui na região. Grande seção de água no setor sul e sudoeste. Então, ó, a gente tem essas, o aeroporto de Flores aqui que fica nessa posição, nós vamos decolar pela 29, então tem uma área bem descampada aí, tá, para casos de emergência, né. Então as velocidades máximas aqui, também as limitações com relação a componente de cauda e de travessa. Um mínimo de, para essa rota, 5,3,1,1, 1,600 lbs, né, de cuari, e a nossa alternativa será tefé. Com a temperatura de 31 graus, 2,3,9,7 de torque para decolagem. Após a decolagem a gente vai reduzir para 2,100. E o nosso ground roll previsto aí para essa operação é de 2,360 com o peso de decolagem conforme o manifesto de carga. Então a gente está com 1,11 aqui, 31 graus, 22,397, 2,100. Decolagem com flap, take-off e normal. E aqui, ó, 1,600 lbs, né, e o nosso take-off vai ser com normal. Então, conforme eu comentei, não, pista 2,9 e 11. Então com esse fechamento aí, no horário que a gente está chegando não vai ter nenhuma previsão de fechamento. E aí é só uma report com relação à meteorologia. Está previsto, então, um broken 0,50 com chuva controvada e 4 mil de visibilidade com alguns cbs no horário que a gente estiver retornando de cuari. Cuari sem nada significativo também. Só a carta de saída, a gente vai sair com a Vupon 1 no bravo, 2,9. 2,8,6 aqui a proa, né, a radial do VOR de Manaus. Com 2,000 a gente pode voar direto Vupon, intercepta radial 2,7,9 Vupon. A gente está na posição 2,6 aqui no pátio. 2,6 a gente faz o backtrack aqui, gira e vai pela alfa. Lá na alfa a gente segue, então, até a ponta de espera da 10. Segue na alfa, bravo, e até a ponta de espera da 2,9. Seis são os nossos primeiros oficiais. Qualquer coisa é só chamar a gente aí que a gente faz uma consideração com relação ao nosso brief. Então, vamos para o nosso before. Só fazer o meu flow aqui rapidinho. 2 check-ups. Então, before start. 3 flight inspection, completed. Shocks and covers removed. Parking break set. Fuel quantity 1,600 pounds. Down to the line. 53-11, ready to start engines. 53-11, engine start approved. Engine start approved, Azul, 53-11. Navi, beacon, avionics 2 off, fuel bust on, no fuel flow, below the line. Bars and windows closed, beacon on, fuel bust on, avionics 1 on, fuel tank selectors both, immersion spare lever normal, power lever idle, propeller control lever. Move forward, fuel commercial lever cut off. Propeller area clear. Before start checklist, completed. Back, time, start. Start, starter on, ignition on, NG, oil pressure, no fuel flow, fuel flow range, monitor NG e NG. 27 segundos, starter já saiu automático, 52%. Subida para 55%. Então, starter off, fuel bust normal. On, avionics 2 on, bypass. After start, instant power off, fuel bust normal, cast extinguish, radar, standby, inertial, bypass, stream, set, altimeters 1, 0, 1, 1, 1. Set. 53-11, ready to taxi. 53-11, taxi to runway 29 via taxiways, Charlie. Bravo, hold short runway 29. Taxi to runway 29 via taxiways, Charlie. Bravo, hold short runway 29, Azul, 53-11. Clear left, clear right. Clear left, clear right. Zul4409,felblazer 30. Free, incorrect. Watch instruments, brakes, checkered. Before takeoff checklist. Então, briefing, confirmed, suction gauge, check it, body controls, check it, light instruments, check it, laps, take offset, take offset, down to the line. BFT, DME, Bering 1, Bering 2, clear left, clear right. Apparently, a gente tá sem chuva, né? Apesar da previsão, tá com chuva, não. Azul 5311, contact tower on 118.3, have a good afternoon. Tower on 118.3, Azul 5311. Runway 29er, confirm, parking brake set. Back start off, inertial closed. Ok, acelerar até 400 libras. Ok, 450 libras. Então, generator. Trip. Generator off, standby power on. Voltagem. No alternador. Reset. Generator off, standby power on já saiu. E aí, o gerador com 39 ampere. Stand by power in op, só pra ver se ele tá desconectando. E vamos pro overspeed. Então, overspeed button. 1750 com mais ou menos 60. Checado. E tamo prontos. 5311, ready for departure. 5311, winds are 016 at 7 knots, cleared for takeoff. Runway 29. Cleared for takeoff. Runway 29, Azul 5311. Overspeed standard power test tested. Takeoff runway confirmed. External lights on, radar on, transponder. Out mode. Cabin hit me, ctrl, flight push, inertial. Normal, frequency level, high idle. Clear left. Clear right. Right brakes released. Takeoff. Takeoff. Parts set. Speed alive. 60. Rotate. Aceleration altitude, set light level change, 104 knots. Flaps up, speed check it, flaps up, auto pattern on, you after. Range lights off, inertia superlator normal on, power set, flaps up, engine instruments, check it. Down to the line. So I'll put a little more of the engine here. Add options to rain off. Add sync. Add sync. Add sync. Azole 5311, climb and maintain flight level 100, contact Manos Center on 126.3, have a good afternoon. Climb and maintain flight level 100, Center on 126.3, Azole 5311. 16.3. Center, Azole 5311, climbing to flight level 100, Azole 5311, good afternoon, radar contact. E peça em MSA, flight level change, speed 1.5. 3187. Azul, Manaus, Azul, Conecta 5511, acionado ao 57, decolado ao 05. Ectangual, Alpha, 1953. Presentation altitude, set standard. Presentation altitude, standard set, passing 067. Cross check, below the line. Altimeters, standard set, standard twice set. After take off, check list completed. For a light speed. Passando 8000, estamos com 12ºC lá fora. Linha de 10 com 8.000, 1.900 de torque aproximadamente 1.890, dá até para colocar um pouquinho mais 1.000 to go Under to go, out to 10.000 Reduzi um pouquinho o torque, venhamos para 1.750 de hélice agora E o torque aqui em cruzeiro vai ser no FL100, estamos com 9 graus externo Então considerando 10 aqui, com 1.750 de hélice, 1.395 de torque 1.400, está dando 329 de consumo 1.350, 329 de consumo 1.395 329, cravado Taxi lights, pitor e storage que não vai precisar e taxi lights off E city belt off Ok, a gente continua a sair daqui até Vupont 24.2 DME, estamos a 20.9, já quase chegando no final da saída e aí segue direto pro destino Quando estiver iniciando a descida, a gente volta aqui então pra fazer o briefing e aí fazer o início da descida com vocês. Um abraço até daqui a pouco Tornou em 28. Então nessa posição, pra pista 28, o ideal a gente... Ah, vai ser uma straightinha pelo jeito aqui. Mas a gente faz o cruzamento, faz a identificação, tudo bonitinho, cruza, faz pelo setor e aí vem pra pouso na pista 28 O aeroporto de coerias, ameaças, a gente tem o risco de antenas, pássaros e buracos na pista Lá a gente tem então uma frequência de uma rádio difusora automática, um 3235 Não tem ATC e aí a operação visual Lá pro setor norte parece que tem um caso de uma antena também Caso de falha de motor aqui, o recomendado é voltar pra pista Decolagem da pista, componentes de caldo e tal E o vento de máximo de 15 nós ali de travessa, que é o briefing guide Se nem eu tenho a nossa aeronave, a gente vai pousar com o flap approach Via app de 90 e pouso de 100 com o app de 90 Pista seca, o airport prefim já revisado Vamos chegar com 1.200 libras, alternando a UTFE Nós vamos iniciar essa ida agora mesmo E aí não vamos ter não estar, altitude constrinha, a MSA, uma torta de 2.200 pés lá Então vai ser uma aproximação visual e aí o táxi provavelmente vai ser Livrando pela central ali mesmo, né, que a gente não tem uma taxiway Prevista ali na Quari Vamos descer então pra 1.500 inicialmente Vertical speed, 500 pés por minuto Taxi lights on City belts Senhores clientes, já iniciamos nossa descida No tempo previsto pra chegada em Quari em mais 20 minutos Azul 5311 descend and maintain flight level 060 Descend and maintain flight level 060 Azul 5311 E 600 metros 10 a 2.8 ger emuccane refrigerador Sylvia Taxi lights on Servições estimadas 031313 Essa ainda está a 1.200, ajustado a 1.013 Já temos o Field Insight E a 2.200 também fica mais favorável para livrar a linha central Então Flaps 10, Spirit Jacket, Flaps 10 Flaps Approach na verdade Go Forward, Relights Deixa eu ver aqui quem está na perna do vento Deixa eu ver aqui 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL